Atriz e coreógrafa, inconfundível por sua presença cênica, ela foi precursora da dança-teatro no Brasil, unindo a teatralidade ao corpo que dança, numa expressão dramática própria. Suas interpretações tinham forte impacto emocional, apesar do desenho milimetricamente coreografado de seus movimentos. A homenageada desse episódio do Memórias da Cena é a grande atriz bailarina Marilena Ansaldi. Maria Helena Ansaldi nasceu na cidade de São Paulo no dia 4 de novembro de 1934. Filha do barítono italiano Paulo Ansaldi e da corista Maria Nazaré da Silva, desde pequena a ambicionou ser bailarina, mas a resistência paterna a obrigou a postergar a iniciação para a Escola Municipal de Bailado somente em 1951. Em 1952, ela se destacou com uma dança oriental na ópera Thais e no ano seguinte passou a primeira bailarina, dançando todo o repertório do Corpo de Baila do Teatro Municipal de São Paulo durante a década de 1950. Em 1962, participou do Festival da Juventude em Helsinki, na Finlândia, e seguiu viagem à Rússia, onde obteve bolsa de estudos no balé Bolshoi. Em 1964, interpretou Zarema, um dos principais papéis da ópera A Fonte, de Barty Saray, e ganhou cumprimentos do dirigente soviético Nikita Khrushchev, que assistiu ao espetáculo. A volta para o Brasil foi em 1965, iniciando atividades no campo da coreografia e participando de espetáculos do balé moderno dirigida pela coreógrafa francesa Renée Goumiel. Em 1966, criou o Balé de Câmera, com Victor Austin, Peter Hayden e Marika Gidari. Como primeiro trabalho do grupo, foi elaborada a coreografia baseada na obra Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. A partir de 1968, tornou-se uma das diretoras da Sociedade Balé de São Paulo e criou coreografias sobre as obras A Casa de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca e Maria Stuart, do alemão Friedrich Schiller. Em 1975, dedicou-se à criação do espetáculo solo Isso ou Aquilo, inspirada em texto que escreveu em um momento de crise. O israelense Jacob Hillow fez a direção com base na improvisação, tentando encontrar formas para as imagens do roteiro, que trata da libertação das amarras do balé clássico e da procura de uma nova forma de expressão. O espetáculo estreou no espaço galpão do Teatro Rui de Escobar e obteve grande êxito de público e crítica, conquistando os prêmios APCA, Molière e Governador do Estado de São Paulo. Dois anos depois, foi apresentado na Itália, na Alemanha e no Festival de Nancy, na França. Seguiram-se espetáculos nos quais Marilena Ansaldi produz, cria e interpreta com base em roteiro inspirado em outros autores. Um grande sucesso, Escuta Zé, de 1977, parte do livro do piscanalista austríaco Wilhelm Reich. Em 1979, Um Sopro de Vida, direção de José Posse Neto, é baseado na obra de Clarice Lispector, escritora, que volta a inspirá-la em 1989 com A Paixão, segundo GH, dirigido por Sibeli Forjas. No autobiográfico Jogo de Cintura, de 1982, a atriz criadora conta sua vida entremeada por trechos de seus espetáculos. Cê, com direção de Roberto Galizia, aborda a condição da mulher questionando ideias feministas. Em 1987, interpretou com grande carga dramática o texto teatral Hamlet Machine, do dramaturgo alemão Rainer Müller, que lhe valeu o prêmio Mulher de melhor atriz do ano. E em 1991, com Clitem Mnestra, da escritora belga Magritte Yusenar, apostou no talento do então iniciante diretor Antônio Araújo. Na vida pessoal, Marilena Ansaldi teve vários relacionamentos amorosos, além de ter sido casada por um breve período com Gerson, um namorado de Juventude, e mais tarde com o jornalista e crítico teatral Sábato Magaldi, por 14 anos. Além do teatro, Marilena Ansaldi também participou como atriz de produções da TV Globo, a minissérie Rabo de Saia, de 1984, o remake da novela Selva de Pedra, em 1986, e a novela Cara e Coroa, em 1995. A grande atriz bailarina morreu no dia 9 de fevereiro de 2021, aos 86 anos, depois de uma vida dedicada com requinte, perfeição e talento, a arte em todas as suas formas de expressão sobre o palco. A grande atriz bailarina morreu no dia 9 de fevereiro de 2021, aos 85 anos, depois de Legenda por Sônia Ruberti